Nos Filmes É Você Na Hora Em Que Eu Vou Descansar Eu Tenho Que Te Imaginar Pra Poder Dormir A Solidão Faz Bem Pra Nós No Meio Do Silêncio Escuto A Sua Voz Porque A História Do Nosso Amor É Verdadeira Porque Eu Te Amo E Vou Te Amar A Vida Inteira Em Cada Hora Em Cada Sonho Você Comigo Eu Largo Tudo Porque Só Quero Ficar Contigo Nos Filmes Que Eu Tento Ver Nos Livros Que Eu Tento Ler Você Sempre É O Personagem Principal Que Tem Um Beijo No Final É Você Na Hora Em Que Eu Vou Descansar Eu Tenho Que Te Imaginar Pra Poder Dormir A Solidão A Solidão A Solidão Faz Bem Pra Nós No Meio Do Silêncio Escuto A Sua Voz Porque A História Porque A História A História As Mas A Physória Que Eu Ten Espero Te Amor A trendo Ajudam Eu largo tudo porque só quero ficar contigo